Olá, tudo bem com você? Vamos hoje continuar o nosso estudo sobre os termos da oração. Vamos ver o último termo ligado a nome. Já vimos o adjunto adnominal, já vimos o complemento nominal e hoje é a vez do aposto. Vimos que o adjunto adnominal vem ligado a substantivo, o complemento nominal vem ligado a substantivo, adjetivo e advérbio e o aposto, que é um termo acessório, só vem ligado a substantivo. Às vezes, ele vem também ligado a um substantivo que esteja representado por um pronome. É um pronome que vai estar no lugar do substantivo e um aposto pode vir ligado a ele. Tudo bem? Continuando a aula, nós vamos ver também hoje adjunto adverbial e vocativo. Acompanhando o estudo desses termos, veremos como é que se utiliza a vírgula. Sim, porque a vírgula tem um propósito. Não se usa, como muitos dizem, só para dar uma pausa. Vamos ver hoje exatamente como fazer uso desse sinal tão importante na nossa escrita. Comecemos então pelo aposto. Acompanhem comigo os tipos. Não se prenda à nomenclatura. Preste atenção a como identificar e separá-los daqueles termos já vistos. O adjunto adnominal e o complemento nominal. Vamos ver. Veja a definição. Aposto é um termo que explica, especifica, desenvolve ou resume outro termo que tenha como núcleo um substantivo. Lembre-se, ou substantivo ou então um pronome que esteja no lugar desse substantivo. O primeiro exemplo que aparece aí para nós. O Brasil, país de dimensão continental, apresenta rica cultura. Vejam que nós temos aí em amarelinho uma explicação sobre o Brasil. Estamos ampliando o significado do termo, do substantivo Brasil. Quando eu falo em termo, estou falando no sujeito. Veja, o Brasil representa aí o sujeito. Brasil, a palavra Brasil é núcleo desse sujeito. O termo que veio depois, país de dimensão continental, simplesmente amplia o significado do substantivo. Entendido? Continuando então. Observe o segundo exemplo. A Avenida Brasil localiza-se na Zona Sul. Bom, poderia ser aí a Avenida Rebouças, eu poderia dizer a Avenida dos Maracatinhos, mas eu tenho aí a Avenida Brasil. Não é uma avenida qualquer. Estou dando um nome para essa avenida. É um nome próprio, um substantivo próprio. Não confunda esse substantivo Brasil, que está especificando a avenida, com a junta de nominal. Por que não? Já que ele vem ao lado do nome. Porque o que nós temos aí aqui é um nome especificando outro nome. Um substantivo próprio especificando um substantivo comum, avenida. Se eu dissesse, por exemplo, o aluno Marcelo gostou da aula, Marcelo seria um nome próprio especificando, por exemplo, um nome comum, aluno. Entendido? Vamos a mais um exemplo. Visitamos diferentes lugares. Quais são esses lugares? Museus, igrejas, praças e feiras populares. Observem que diferentes lugares exercem a função de objeto direto. Eu poderia parar por aí a oração, mas que tal enumerar, colocar elementos que deixem mais claro, essa informação que o substantivo lugares traz nesse período. Então, colocam-se dois pontos e aí vem a enumeração. Quais são os lugares? Museus, igrejas, praças e feiras populares. Esse é um aposto enumerativo. Lembre-se que vocês encontrarão outros nomes, não é? Nem sempre aparece dessa forma, aposto enumerativo. Mas essa nomenclatura, apesar de haver aí uma discorrência dos gramáticos, não é? Ela servirá como um guia pra você identificar. O vestibular não pede pra você classificar o tipo de aposto, mas pra você identificar que ali há um aposto. Ficou claro? Por exemplo, você pode encontrar numa gramática aposto resumidor ou aposto resumitivo. Qual dos dois eu vou seguir? Não se preocupe com isso. Essa nomenclatura, ela é realmente variável. Bom, vamos ver esse último exemplo. As dificuldades, as críticas, a incompreensão, nada o fez desistir. Observem que esse pronome indefinido, nada, resumiu todos os substantivos antes citados. Nós tínhamos um sujeito composto. As dificuldades, as críticas, a incompreensão. O nada apareceu para resumir esse sujeito composto. Ele é um aposto resumidor e que, para alguns gramáticos, vai assumir também nessa oração a função de sujeito. Ele vai ter duas funções? Sim. Você pode chamá-lo de aposto resumidor de um sujeito composto ou chamá-lo sujeito simples, representado por um pronome indefinido. Entendeu o que é aposto? Muito bem. O importante é que você perceba. É um nome que está ligado a outro nome. Explicando, especificando, enumerando, resumindo um substantivo. Tudo bem? Vamos aproveitar esse assunto aposto e estudar a colocação da vírgula. Como é que se usa vírgula? Quando é obrigatório, quando não se deve utilizá-la em relação a esse termo aposto. Vamos voltar a esses exemplos rapidamente para que você, junto comigo, observe a colocação da vírgula ou o não uso da vírgula. Vejamos. O Brasil, vírgula. País de dimensão continental, vírgula. Todo aposto explicativo será virgulado. Quer dizer, virá ou entre vírgulas ou separado. Supondo que fosse um aposto que viesse ao final da oração. De qualquer forma, ele estaria separado do substantivo ao qual se refere por uma vírgula, já que ele é um termo acessório que foi colocado como um acréscimo ao termo principal, que é Brasil. Vamos ao próximo. A Avenida Brasil localiza-se na Zona Sul. Vejam, nós não separamos por vírgula Avenida e Brasil. Já que se está especificando um nome comum, colocando um nome próprio, não há porquê separar um substantivo comum do substantivo próprio que dá nome a esse substantivo comum. Então, aposto especificativo.